Música Produção e mixagens do Balde Sacana Eventos para todo o Brasil Música Gêmeos do dia 29 de março de 2017 O dia pode ser agitado em sua turma de amigos Prepare-se para novidades e acontecimentos bafônicos No amor, as coisas podem estar ficando mais sérias Entregue-se sem medo Nas amizades, agitação, climão, surpresas Hoje pode acontecer de tudo Na escola, evite se distrair durante as aulas Preste atenção aos professores